Fala meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dênis do Uber E hoje eu vou estar ensinando a você a como aumentar os seus ganhos na plataforma Uber Bem, quem não quer ter uma condição melhorzinha de chegar no final do mês e você ter uma condição a mais? Claro, não vai ser aquela, ó, mas vai ser Vai dar pra juntar um dinheiro bem mais do que do jeito que você está trabalhando Eu acredito que tem muitos, não é pra todos, mas tem muita gente que está trabalhando errado Eu vou começar a gravar a tela aqui e com isso eu vou mostrar pra vocês como melhorar, tá? Como melhorar Por quê? Teve um colega meu que ele falou assim Dênis, olha, cara, você precisa fazer um vídeo informando como desligar o Uber Promo Eu já fiz, mas eu tô fazendo esse aqui porque o Uber Promo agora está diferente de como Quando eu fiz, estava diferente a apresentação E eu vou mostrar pra você agora, tá? Como é pra fazer, pra desligar o Uber Promo Você vai estar olhando aqui na tela, olha só, olha só como é que é Tá aqui, né? Belezinha, bonitinho a imagem aí do aplicativo Tá aqui embaixo escrito, você está offline Esse tracinhozinho, dois trazinhos azul aqui Eu vou clicar nele e ele vai me redirecionar para as preferências Eu deixei tudo ligado Tudo ligado pra vocês verem como é que fica Presta atenção como é que está escrito aqui, ó UberX Promo ligado e UberX barra Uber junto ligado O que que você vai fazer? Não tenha medo Não fique preocupado Você vai apertar onde está escrito UberX Promo Desligou Algumas pessoas, talvez, deveriam ter medo De desligar isso aqui e não receber mais nem corrida UberX Porque, principalmente aqueles que o carro não está Fazendo parte aí do Uber Não é Select não, agora é Uber... Ah, fugiu o nome Mas é esse outro Uber aí que era Select Que não é Select mais Que é Uber... É esse aí, que eu esqueci o nome Esqueci o nome, gente Mas vamos lá Outra coisa que eu faço Tá? Vocês não precisam fazer isso Mas eu faço Eu não aceito dinheiro Desliguei Eu não aceito dinheiro Acabou Outra coisa que eu não faço também É aceitar corrida automaticamente Eu não aceito corrida automático Por quê? Você me pergunta Por que, Renan? Você não aceita corrida automática Por quê? Eu não vejo pra onde estou indo Não tem aquele Bairros e Adjazense Eu não sei Quando eu vou ver Eu já entro cego na viagem E eu não gosto Jamais Eu gosto de olhar pra onde eu estou indo Ou pelo menos Os arredores Que vão Então eu deixo dessa forma Tá, Denis? E aí, como é que eu faço? Eu aperto voltar E tá Tranquilo Tá até dinâmica É um dinâmico falso Aí Como é que eu confiro, Denis? Você vai lá naqueles dois tracinhos de novo E olha só como é que vai ficar Beleza Uber Promo Desligado Com isso Você vai ter Um rendimento Maior Pra você Por quê? Porque você não vai estar Recebendo Nenhuma Corrida De Uber Promo Para Infernizar A nossa vida Então deixa Você que aceita Uber Promo Pare, galera Não aceite mais Uber Promo Não aceite 99 e pouco Isso É só para acabar Com os motoristas E você Como motorista Ah, Denis Mas, poxa Eu tenho carro alugado Pô, parceiro E aí Eu tenho minha conta no vermelho Aí de Cinco mil reais Vou mostrar pra você aí E aí Quatro, cinco mil por aí E aí Tem que fazer, mano É Uber Comfort, galera Uber Comfort Então, cara Espero muito ter ajudado Você Aí você fala Pô, Denis Mas como é que Pô, você falou aí No título aí Que ia me ajudar A ter ganhos maiores Como ter melhor ganhos Acabei de te passar a informação Você não fazendo Uber Promo Só fazendo Uber É X Você vai ter um rendimento muito maior Porque tá tendo aí Uma diferença no mínimo De praticamente Um real Por corrida Bota aí Quantas corridas você faz Por dia Vinte Trinta Bota aí No mínimo Trinta reais Todo dia E aí Soma no mês Quanto é que deu? É isso aí, mano É isso aí Novecentos conto No final do mês E aí E aí Sabe fazer quanto? É isso aí Olha, galera Um abraço aí Deus abençoe vocês Tchau